Meu filho nasceu! Genesis, o início de tudo. Essa arca é o lugar mais seguro no momento. A superprodução mais aguardada da TV em 2020 está chegando. Graças a Deus nós vamos ser. Para entender o presente, temos que voltar ao início. Você vai conhecer a verdade sobre a criação do mundo. Meu filho nasceu! Genesis, o início de tudo. Meu filho nasceu! Genesis, o início de tudo. Essa arca é o lugar mais seguro no momento. A superprodução mais aguardada da TV em 2020 está chegando. Graças a Deus nós vamos ser. Para entender o presente, temos que voltar ao início. Você vai conhecer a verdade sobre a criação do mundo. Meu filho nasceu! Genesis, o início de tudo. Meu filho nasceu! Genesis, o início de tudo. Essa arca é o lugar mais seguro no momento. A superprodução mais aguardada da TV em 2020 está chegando. Graças a Deus nós vamos ser. Para entender o presente, temos que voltar ao início. Você vai conhecer a verdade sobre a criação do mundo. Meu filho nasceu! Genesis, o início de tudo. Genesis, o início de tudo.